Ei, você sabia que Jesus, ele manda a gente ser astuto? Shalom, meus amados, aqui é o pastor Maurício Bucão Souza. E venho hoje, já no final desse ano, pra poder a gente meditar um pouco numa passagem que tá lá em números a respeito de Moisés. Mas antes eu quero esclarecer o que eu falei aqui no início. Sim, Jesus manda a gente ser astuto. Tanto que quando ele vai falar a chamada parábola do administrador infiel, ele vai dizer que ele faz acordos, né? Diz assim, ele pergunta pras pessoas, quanto você deve? Eu devo 100, anota aqui 80, tá tudo pago. E o chefe dele, o líder ali, ele elogia esse administrador desonesto. E aí Jesus vai dizer, os filhos do mundo são mais astutos, são mais inteligentes do que os filhos da luz. Não pode ser assim. Em outra passagem, Jesus vai dizer assim, sedes mansos como as pombas, mas astutos como a serpente, gente. A gente tem que ser astuto. Nós somos filhos da luz. A gente tem que saber quem é bom, quem é mal. O nome disso sabe como é? Discernimento espiritual. A gente tem vivido num momento muito difícil. A volta de Jesus está muito próxima. E Satanás, ele está ao redor de se rugindo como um leão. Imitador até da luz, se for preciso, para nos enganar, para destruir a família, para destruir até a prosperidade que Deus tem em sua vida. E tem pessoas que entram em sua vida que só vão atrasar. E outras, Deus coloca, que vão agilizar. E é isso que eu quero falar aqui para você. Eu quero falar que a gente tem que colocar para fora as pessoas que estão nos atrasando, para fora de nossa vida. A gente tem que se afastar. E para isso, eu quero ler com vocês, e fique aí porque vai valer muito a pena, uma passagem que está em números a respeito de Moisés. Eu vou ler na versão NVI, e você pode acompanhar aí da sua casa. Está em números 20. Veja só, a partir do versículo 14, quando Moisés e a Israel de Deus querem atravessar para chegar à Terra Prometida, ele quer passar por uma região, a região de Edom, porque ali seria mais rápido. A primeira passagem mais rápida seria pelos filhos teus aqui, a de Edom, ou então ele ia ter que circular um caminho muito grande. Mas veja o que fala o versículo 14 de números 20. De Cades, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, veja o que eu estou dizendo, Olha, vocês podem repetir isso aí, de onde vocês estiveram. Mas quando clamamos ao Senhor, ele ouviu o nosso clamor, enviou um anjo e tirou a gente do Egito. Agora estamos em Cades, cidade na fronteira do seu território. Deixe-nos atravessar na tua terra. Não passaremos por nenhuma plantação ou vinha, nem beberemos água de poço algum, passaremos pela estrada do rei e não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos atravessado o teu território. Mas Edom respondeu, presta atenção aqui que eu vou acabar aqui agora, vocês não poderão passar por aqui. Se tentarem, nós atacaremos com a espada. E os israelitas disseram, iremos pela estrada principal. E aí, continua o texto que eu aconselho vocês a lerem depois de casa ou aonde vocês estiverem. Gente, Moisés escreveu uma carta para o rei de Edom. E vocês concordam comigo? Ele foi completamente político, completamente educado. Ele até partiu para o emocional, dizendo todas as dificuldades que passaram, da escravidão no Egito. Falou, olha, eu só quero passar pela terra de vocês. Eu vou passar reto, ninguém vai perceber. Se eu beber alguma água, eu pago por ela. Se eu comer alguma comida, eu pago por ela. Pago até a estadia, pago tudo. Só quero passar para chegar mais rápido no meu destino. Não incomodarei ninguém. E o rei de Edom disse, por aqui vocês não vão passar. Vocês terão que se virar. E aí Moisés, diante disso, decide ir pelo caminho principal. Ele decide a Rua de Atul, ser um caminho muito mais longo. Mas eu quero focar nas pessoas que atrasam sua vida. Esse é Dom. E é um principado que tudo na Bíblia tem uma função de nos mostrar algo. É um principado do atraso. As pessoas que entram em sua vida para poder te atrasar. Para poder atrasar os propósitos de Deus na sua vida. As pessoas que não levam a nada. E dessas pessoas, a gente tem que se afastar. Por melhor que elas pareçam, a gente tem que se afastar. Eu te pergunto. Moisés, ele levantava... Deus disse que ele deu poder para Moisés. Ele falou, levanta a vara. E até o mar se abriu. Ele levantava a vara e as pestes caíam. Gente, imagine o poder que Deus tinha dado a Moisés. Aí eu te pergunto. Se Moisés quisesse naquele momento orar e cair fogo do céu, eu creio que cairia. Se Moisés quisesse destruir aquele povo ali, eu creio que ele destruiria pelo poder de Deus que estava nele. Mas não. Veja o que ele faz. Vamos nos afastar. Essas pessoas não valem nem a pena. E num paralelo, a gente pode dizer, Jesus diz, afaste-se da aparência do mal. Ele era a aparência do mal. Jesus não fala, lute. Não, afaste-se. Olha, vou me afastar. Pronto. Eu não quero mais essa pessoa em minha vida. Porque ela vai me tirar do meu propósito. Mas tem outras pessoas que entram em sua vida e vai dizer assim, ei, não, alegre-se. Aí você recebe uma notícia de um câncer e o médico fala, é terminal. A pessoa vira no seu ouvido e diz assim, ei, em Jesus é possível. Veja, essas adiantam. Essas te dão motivação. As pessoas que querem o seu bem, as pessoas que desejam que o seu propósito seja atingido mais rápido. Não, tenha fé. Você perdeu esse emprego? É porque Deus tem algo melhor preparado para você. Você sai mais alegre. E agora, como é que vai ser? Ih, a conta de luz vem aí. Afaste-se dessas pessoas que não levam a nada. Sabe, Jonas era um homem de Deus. Ele estava no navio do porão ali e ele era o cara que estava atrasando a vida do capitão. Por quê? Porque ele estava fora dos propósitos de Deus. O capitão só seguiu adiante quando botou Jonas para fora. Veja o que eu estou dizendo. Isso aqui é uma verdade, amados. E agora eu quero dizer para você uma outra coisa que eu anotei aqui de exemplos. exemplos de pessoas que atrasaram a sua vida até ter um encontro com Jesus. A Pia, por exemplo, aquela mulher lá do fluxo sanguíneo. Doze anos. Doze anos, gente. Doze anos sendo atrasada pela lei. Atrasada pelas doutrinas religiosas. Por quê? Porque ninguém podia chegar perto dela. Ela vivia sozinha, solitária. E doze anos, Jesus entrou na vida. Essa pessoa. Essa pessoa aí que eu te falei que não atrasa, que só adianta. Quando ela teve um encontro com Jesus. Doze anos ficaram para trás. Tudo foi restaurado. E agora ela poderia ir adiante no seu propósito. Porque a melhor pessoa para você andar é Jesus. Tenha discernimento de espírito. O ano está acabando. E eu quero que você aprenda a ter discernimento de espírito para saber as pessoas que atrasam e as pessoas que adiantam. E em primeiro lugar, são as pessoas que resplandecem a luz de Jesus. Essa mulher tocou em quem resplandece a luz de Jesus. No caso ali, o próprio Jesus. E ela ficou curada. Voltou ao propósito. Tinha um gardarenho que há muitos anos, gente, ele estava lá na ilha de Gardar, na Indecápolis, endemoniado. E ali, aquela legião, porque fala uma legião que foi para os porcos de demônios, nele. E ele não podia fazer nada. Ele estava atrasado esses anos inteiros. Até ele ter um encontro com Jesus. As pessoas atrasavam ele. Todo mundo ali acorrentava ele. Mas Jesus chegou e disse, não, em mim você é liberto. Esse Jesus pode ser você, hein? Que chega para uma pessoa e desce e diz assim, você tem um propósito, afasta Satanás em nome de Jesus e você curou aquela pessoa. Você não deu palavras de maldição, não. Você não é o rei de Edom que disse, por aqui você não passa, que você vá pelo caminho mais longo, mas você diz, venha, eu facilito a tua jornada para cumprir o propósito de Deus. E Jesus expulsou. Todos aqueles anos perdidos foram restaurados pelo encontro com Jesus. Tem muitos outros casos na Bíblia. Quer ver outro? Aquele paralítico do Poço de Siloé. A Bíblia fala que foram 38 anos sendo atrasado pela religião, sendo atrasado por ídolos, sendo atrasado pela imagem de que aquelas águas, superstições, idolatrias, dizendo, não, essa água aí pode me curar. E ficou lá atrasado, com pessoas que atrasam, com pessoas que dizem, fica aqui uma hora a sua vez, até chegar Jesus e seus discípulos. Aí acabou. Aí ele teve um encontro com quem ia direcionar ele novamente para o propósito de Deus. E todos aqueles anos, 38 anos, acabou. Bastou um encontro com alguém que proferiu a palavra de Deus. Com alguém, e eu nem digo otimista, mas com alguém que tem princípios cristãos, que sabe que a última palavra é do Senhor. A última palavra não é da medicina. A última palavra não é da pobreza. A última palavra não é do demônio. A última palavra não é da tristeza. Ei, não é nem da morte. A última palavra é do Senhor. Operando Deus, quem impedirá? Amém? Mansos como pombas, astutos como serpente. Essa palavra chegue no seu coração e te traga vida. E vida em abundância. Tenho algo para dizer para você. Jesus te ama e ele quer cumprir o seu propósito na sua vida. Deus abençoe. Até a próxima palavra. Em nome de Jesus. Shalom.